Fala pra gente de qual foi o seu melhor momento e o seu pior momento no trading e o que você aprendeu com isso. Vamos lá, eu acho que o melhor momento eu vivi recente na pandemia, cara. Eu acho que eu tive meu melhor ano de day trade na pandemia. Então foi onde era um mercado de alta volatilidade, que é onde se a gente fizer a coisa certa, é onde a gente mais faz dinheiro, porque a gente consegue retornos por risco muito assimétricos. Num mercado como hoje, dificilmente você consegue algo 3, 4, 1, é difícil, você consegue. Num dia como hoje que subiu um monte, mas dias mais travados... São mais atípicos, né? Exatamente, ali você conseguia operar ações na época, operava dólar também, mas muito mais ações. E, sei lá, eu entrava com um stop de 10, 15 centavos, chegava a pegar 3, 4 reais. Cumprindo companhia aérea, enfim. Aqueles trejos de mercado realmente fortes. Então, foi um momento onde eu me testei, eu já tinha 15 anos aí de pregão, então bastante tempo de experiência, e é onde eu consegui colocar em prática muito do que eu aprendi durante muitos anos. E funcionou. Mas o momento mais difícil, que aliás, até essa é uma matéria, há um tempo atrás ali, que a ideia era para falar um pouco do meu histórico, e aí puxaram esse gancho no momento duro e virou matéria, porque obviamente isso vende, né, Gui? Então, e muita gente se identifica, eu acho que é muito mais isso. Porque ensina demais, né? Exatamente. E o que eu quis deixar no final foi uma mensagem de aprendizado que eu quero tentar fazer aqui. 2019, meu filho tinha um ano, eu tinha nascido há pouco tempo, e eu sempre operei em conta real, continuo operando, inclusive. Está com cinco aninhos hoje. É, ele está com seis, seis, fez seis agora, Gui. Fez seis agora. Então, ele tinha quase um ano, nasceu em junho, e eu lembro que... Nasceu em junho? Nasceu em junho. Que dia? 28. Eu nasci dia 13, cara, quase ali, ó. Gente, boa. Eu tenho vários amigos de junho ali, Gui. E aí? E aí eu lembro que eu vinha num período muito fértil, acertando muito. Eu estava com 62 pregões positivos. 62 seguidos. Seguidos. Uns ganham um pouco maior, outros um pouco menos. Então, eu estava com... A gente pode falar de ego, mas eu estava com minha autoestima muito alta, achando que... Estava inflado? Inflado, estava. Eu lembro de operar aqui, conversando com outras pessoas. Sabe assim? E estava tudo funcionando muito bem. Às vezes o pregão é pequeno, mas estava tudo fluindo. Eu lembro que eu tinha feito um capital razoável nesse período. Eu operava, tentava trazer números para ficar um pouco mais tangível para as pessoas ali. Trabalhava com stops na faixa de mil reais, de 500, 800 reais, digamos assim. Era algo entre 500 e mil reais para buscar ganhos no dia de mil a 2 mil. Mais ou menos para ter uma espécie de gerenciamento, que era o que eu fazia. E estava indo muito bem. Alguns dias eu fazia 2 mil, outros dias mil, outros dias 500, e vinha mais numa curva de ganhar pouco ou ganha muito. Ganhar pouco ou ganha muito. Mas sempre ganhando. Sempre ganhando. Então isso vai te deixando um pouco displicente, Gui. E eu lembro que eu falei, hoje eu vou operar alavancado. Então eu peguei esse volume todo. Então eu operava no máximo ali com 20 lotos. Operava dólar. É mini dólar. E eu falei, cara, vou operar grande hoje. Dá que eu fiz uma boa gordura, vou subir de patamar. Eu tinha feito... Isso no dólar. Não me dólar. Imagina que eu estava 60 dias. Nesse último mês, eu tinha feito praticamente o dobro do meu salário na corretora. Operando. Então imagina o que eu falei. Eu falei, vou pedir as contas. Pensei, falei, vou conseguir parar de trabalhar, né, trabalhar fisicamente aqui. Você solta aí. Estou no caminho. É isso que eu vou fazer. Mas eu preciso, né, dar um upside. Eu lembro que a palavra correta, para ser sincero e honesto aqui, é ganância. Ganância. Olho gordo. Chamem como quiser, cara. Mas o que aconteceu? Eu lembro que eu abri uma primeira boleta perto de 250 lotes. Veja aqui. Se eu operava no máximo com 20, estourando 30, eu estava abrindo uma boleta pelo menos 10 vezes, 12 vezes maior do que eu estava habituado. Então esse foi o primeiro erro. Uma alavancagem excessiva. A segunda foi, andou um pouco contra o que eu fiz. Meti um medião. Meteu um medião. Na mesma proporção, só que dobrado. E por que você colocou um medião? Sei lá, porque eu não estava acostumado com oscilação de 250 contratos. O erro, acho que o gatilho inicial foi não estar acostumado a tomar um stop de 5 mil, por exemplo. Era só ter stopado. E aí não. Aí você não aceitou. Não aceitei. Coloquei um lote. Bom, eu não fiquei fazendo médio, médio, médio. Eu lembro que essa hora eu falei, bom, antes de eu colocar o médio, eu preciso definir o stop. Eu defini esse stop e coloquei 550 lotes. Eu estava com perto de 800 lotes de mini dólar. O mercado fez assim, eu estopei com 7 pontos. Mais ou menos, eu lembro, mais ou menos a pontuação que era. Viu o mercado de subir, estava vendido. Viu o mercado de subir mais uns 10, 12 pontos. Marcar topo. desabato em uns 30. Eu lembro que assim, para mim foi... Teria pegado o seu alvo. Sim, mas eu teria... Provavelmente eu ia estopar pior, Gui, porque imagina, se eu estopei com 7, subisse mais 15, com 800, imagina, cara. Eu estopei e eu entreguei aqueles 60 e tantos dias de ganho e mais um pouquinho ali em uma boleta. hoje olhando, o cara é tão fácil pontuar os erros, Gui, o gatilho de entrada, não da técnica, acho que eu entrei de novo, mas o tamanho do lote que eu fiz na entrada, eu podia ter me alavancado grande, mas eu podia ter pego esses 62 dias dividido em 10, por exemplo. Já ia ser muito maior. Porque eu divido em 3, Gui. Minha chance de sucesso era maior. Feito uma melhor gestão do resultado. Muito melhor. Aí o que aconteceu? Eu se estopei, a dor da perda não foi tão grande porque foi um dinheiro que era meu, obviamente. você tira do mercado e parece dar menos valor para ele. É um negócio meio estranho, mas não deveria porque foi suado. Eu lembro que eu estopei e pensei imediatamente, falei, que merda, por que eu fiz isso? Por que eu não dividi? Aí na hora veio a resposta, porque eu fui ganancioso, quis me alavancar demais. Na hora comigo ali. Pior, eu desliguei na plataforma real e entrei numa sala, já trabalhava em corretora. Não entrei na sala para trabalhar. Eu simplesmente, cara, eu não conseguia nem interagir direito. Cara, você estava nesse sentido. Completamente. Completamente. E aí pensei, o que eu fiz? O que eu fiz? Ficava aquela coisa de ficar te martelando. Aquele auto-flagelo emocional. Que não leva a lugar nenhum, na verdade, mas você tem que entender de onde que veio aquilo, de onde que veio essa ganância. Porque o mercado, a gente é consistente? Não, a gente está consistente em algum momento. E a gente tem que manter isso, envolve fazer vários comportamentos que não são fáceis, que não é gostoso. e a ganância vai vir, o medo ele vai aparecer, que é o que veio depois. Sim. A ganância vira medo depois. Exato, eu não conseguia clicar depois, porque eu estava com medo. Tinha uma baita de uma trolha ali, entreguei tudo, eu falei, cara, revi, revi o trade mil vezes. Eu teria feito aquele trade outras vezes, mas teria estopado. Gui, era só ter pago mais um stop. Exato. Quanto a gente não paga ao longo da carreira? Não pode um stop virar um acidente. E aí foi que eu aprendi mais uma coisa, como toda lição, padronize o risco. Não corra riscos assimétricos. Essa simples variável, essa simples premissa ou ferramenta de padronizar o risco que a gente corre em cada operação, ela te protege de tantos erros que a gente pode cometer, de fazer média de conta, de operar alavancado demais, de não aceitar stop. É isso, é aquele risco que eu corro. Então, cada um vai ter o seu padrão. Você pode, às vezes, correr um pouco menos num trade mais arriscado ou separar aquele risco. Se você quer fazer uma operação escalada, você vai correr meio aqui, meio no outro. É diferente. Mas não contrapassar isso. Se o seu risco é cem reais, mil reais, não sei o que é, é isso que você tem que correr. E quando você vai crescer a sua mão, você não tem que passar para dois, né? Sobe 10%, sobe 15%. Dá uma beriscada para cima. Dá uma beriscada para cima. e padroniza. Padroniza, aumentou a conta, sobe um pouquinho. Aumentou, sobe um pouquinho. Eu acho, esse é o caminho. Você acredita que o gatilho que gerou todo esse estrago foi o fato de você ter feito esse aumento gigantesco ali do risco comparado ao que você vinha tendo e que fez com que você não aceitasse aquele primeiro stop? Aí vem um empilhamento de decisões ruins que te levou a esse resultado. Perfeito, é exatamente isso. Eu lembro de colocar o lote, olha que começa a ir contra, eu lembro daquela olhadinha financeira. Só aquela de leve. E você vê um número muito maior, eu lembro que era quase 5 mil, muito maior do que o que eu fazia por dia. 2 mil por dia não é pouco. É um bom número. Inclusive, ainda hoje é um bom número. É, excelente. E aí eu olhei para aquela que mexeu. E aí, cara, era só ter estopado, estava tudo bem. E eu lembro de crescer o lotão e colocar um lote muito maior, o médio subiu o mercado em troval e correu muito rápido com o meu lote. E passou. E eu estopei. Eu cliquei. E se eu não tivesse estopado, ia subir mais 15 pontos. Provavelmente eu ia estopar muito pior, né? Sim. Mas com certeza o gatilho foi esse, Gui. Foi, não está pronto para aquele risco. A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante. E quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o FlashClick, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre em nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade.